CUBINHO Divertida, curto, música e bagunça todo dia Eu sou o Tink e estou sempre prestativo Mas no fundo eu sou muito criativo E o som azul de cíndrico e calma e incertura Gosto muito de silêncio e de leitura Bologna, chá, 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 chá! Hum, sentada eu fico baixa Quando me levanto fico alta Na ponta dos pés fico cada vez mais alta Agora estou ficando tão alta quanto o gigante O que você está fazendo, Tizi? Eu só estou brincando de crescer Estão fingindo que eu cresci Eu conheço uma outra brincadeira de crescer A Dud mandou E o que é que você manda, Dud? Não, Dink, esse é o nome do jogo Erga as suas mãos assim A Dud mandou No quadrado põe os pés Faça o que ela fez Agora dobre o joelho A Dud mandou Peguendo as mãos eu vou crescer Faça o que ela fez Abra a sua tampa assim A Dud mandou Nossa, mas que swing! Faça o que ela fez Eu posso fazer uma flor crescer Vejam Ah, Boss, eu sei fazer isso também Muito bem Muito bem, então vamos ver agora que flor cresce mais Acho que a Tizi está ganhando Não, não, a flor do Boss está alcançando Ora, a flor de quem cresceu mais? Espera um pouco, Dud dá uma olhada Ah, uma luneta Puxa, elas têm o mesmo tamanho Nós dois vencemos Escuta, você tem certeza mesmo que a minha não é um pouquinho maior? Não, Tizi Muito bem, então para onde é que nós vamos hoje? Vamos ter uma aventura, vamos ter uma aventura Vai ser muito divertido Vamos contar uma história com o Livrão A caixa de música é sempre legal Vamos para o labirinto dar uma olhada Vamos, Cubinhos, vamos escolher alguma coisa Quem vai abrir a tampa hoje nos levar a um novo lugar para brincar? Será que eu posso, por favor? Claro, vai ser bem Claro que pode, Dink Muitas coisas crescem na floresta Como as árvores As folhas estão todas manchadas Essas flores têm bolinhas Essas plantas são todas curvadas E essas são retorcidas Vamos ver o que mais tem por aqui, Dink Mas olha só essas flores Tizi, isso não são flores Mas estão crescendo no chão São pirulitos O que pensa que está fazendo? Esse é o meu canteiro de pirulitos Desculpe, Narigão Eu só estava dando uma olhada Se você tirá-los do chão Eles não vão crescer Com licença É hora de aguar os pirulitos Saia do caminho, pessoal Ou vão se molhar Oh, aposto que esses pirulitos estão com sede Água e luz do sol É disso que eles precisam Logo vão começar a crescer bastante Desculpe, Narigão Mas está enganado Porque pirulitos não podem crescer no chão E por que não? Porque apenas plantas e animais podem crescer E pirulitos são feitos na fábrica de doces Eles não têm bocas ou raízes no chão Portanto, Narigão Não há como alimentá-los Então, eles não vão crescer Nem com bastante sol e bastante água Eu receio que não Oh, mas que pena Oh, eu estava adorando jardinagem Nossa, pirulitos E os Narigões estavam tentando cultivá-los Mas isso não pode Nós sabemos disso, obrigado Se você quiser fazer pirulitos grandes Diz, você vai precisar de uma super máquina de fazer pirulitos Puxa, olha só que legal Esse é o pirulito mais bonito e suculento que eu já vi E tem mais uma coisa, Narigão, que é muito importante Não se esqueça de escovar os dentes depois Eu já sei Vamos falar com o professor Paredes Olá, professor Paredes Olá, cubinhos Olha a porta Quem é? Alface Quem é alface? Vamos entrar e eu vou falar sobre as coisas que crescem Se quiser plantar uma flor, vai precisar de muitas coisas Um jardim ou um vaso de flores? Depende do espaço que tiver E depois precisamos de uma semente Uma semente, naturalmente Você precisa de uma semente Para uma flor decente, é preciso uma semente Pegue suas sementes e semeie Plante-as numa fila Dê água a elas todos os dias E não deixe os passarinhos por perto E aí as flores vão crescer Flores precisam de calor Flores precisam de luz Elas gostam quando o sol brilha forte Elas adoram o dia e descansam a noite Vocês sabem o que é isso, cubinhos? É uma castanha E se você planta uma castanha Ela cresce e vira o que? Uma castanheira É isso, Tizzy Agora, o que é isso aqui? É um girino E o girino cresce e vira o que? Um chavo Vocês são demais, cubinhos Mais uma A lagarta cresce e vira o que? É... Uma lagartona? Não é isso, Jink Vamos ver se vocês descobrem Ah, é uma coisa que tem muitas cores Aquilo parece uma asa E as cores estão fazendo um desenho As duas asas são exatamente iguais É uma borboleta E lagartas viram borboletas? Mas que incrível Hum... Então, do que os animais precisam para crescer? Precisam de comida quando estão com fome Bebida quando estão com sede E precisam de espaço para se moverem Um lugar para ficarem seguros e quentinhos E precisam de alguém para tomar conta deles É isso aí, é claro É que demais Até logo, professor Panelli Até a próxima Obrigado Vamos brincar de quem sou eu? Eu vou fingir que sou uma pessoa Que tem um emprego especial E você vai adivinhar quem eu sou Aham, tudo bem Vamos abrir Oh! Quem sou eu? Ah... Parece que está cozinhando É um chefe de cozinha Puxa, acertou na primeira Olá! Estamos brincando de quem sou eu? Você é o boss Você é a Doody E eu sou o Dink Vamos ensinar a eles como se brinca, boss Quem sou eu? Cubidubi, você é um pintor Ah, eu entendi Quero sair para uma aventura Vamos, Cubinhos, preparar Nós vamos brincar Lá, lá, nos aventurar Lá, lá, o tambor tocar Lá, lá, para desfilar Marcha, marcha Marcha, direita Marcha, direita Direita, esquerda Direita Nós vamos brincar Lá, lá, nos aventurar Lá, lá, o tambor tocar Lá, lá, para desfilar Marcha, vila Para onde vamos? Podemos ir para a selva Que é bem quentinha Sabe, boss O livrão é o meu lugar favorito Eu quero um lugar onde eu possa correr Sabe, a caixa de música toca sons incríveis É a sua vez de escolher, Dink Que tal a Doody? Vamos lá, Doody De praça Vamos para o labirinto Vamos lá, Cubinhos Vamos entrar Mas, por onde? Por ali Vamos lá, pessoal Por aqui Mudança de plano Por onde? Por ali Olá, Bolonha São vocês Eu achei que era a senhora Bolonha Mas, por que está se escondendo dela? Alguma encrenca, é? Vai ter Quando ela descobrir Que eu não comprei O presente de aniversário dela Você tem que dar um presente pra ela Eu sei Mas, eu não imagino O que dar a ela Que dá um livro pra ela ler? Eu já dei um livro no Natal Flores são lindas Mas, morrem depois de alguns dias Eu sinto muito Mas, por que você não planta umas flores para ela? Ah, como eu posso fazer isso? Eu não tenho jardim Onde neste vaso? Mas, eu não sei como Primeiro, você planta sementes Ah Espera Pra que serve isso? As plantas precisam de água para crescer, Bolonha E precisam também de muita luz do sol Não está crescendo Paciência, você tem que esperar Esperar? Eu não posso esperar A senhora Bolonha vai chegar aqui a qualquer momento Bom, enquanto esperamos, Cubinhos Vamos fazer os nossos exercícios Vamos, Cubinhos Então, vamos lá, pessoal E dobra E estica E agora vamos saltar E bater palmas É isso aí E de novo E de novo E dobra E vamos lá, Dick Acompanhe Estica e salta E vamos bater palmas E pela última vez Vamos lá E dobra Pronto pra esticar E saltar E agora a última vez Palmas Muito bem, pessoal Ah, não Ela está vindo Acho que vamos ter que usar um pouco de mágica, Cubinhos Deixa comigo Por favor, o mais rápido possível Olha só, meu Bolonha Feliz aniversário, meu bem Oh, mas que linda surpresa Feliz aniversário Já sei Vamos falar com o Professor Parede Olá, Professor Parede Olá, Cubinhos Flores e plantas começam a crescer na primavera O que é a primavera? É uma estação do ano Ah, sei O que é uma estação do ano? Uma estação é uma época do ano E todo ano tem quatro Primavera Verão Outono E inverno Querem saber mais? Sim, por favor, Professor Parede Quando as flores desabrocham E os pássaros cantam Aí você sabe que é a primavera Os ouriços acordam do sono de inverno Os insetos rastejam E os sapos pulam Como estava dizendo Nascem carneirinhos E as flores crescem A primavera está aqui É assim que você sabe Tudo bem, mas e o verão? Já ia falar dele, Tise Gispirro, por favor O sol brilha Os dias são claros Não escurece até mais tarde Se faz calor É melhor estar numa praia Perto do mar Por que é tão gostoso no mar? Eu não sei, Dud Porque está sempre fazendo as suas ondinhas Mas e o outono, hein? Ah, sim O outono As folhas mudam de verde brilhante Para as cores mais bonitas que já vi Amarelo Vermelho Laranja Marrom Uma por uma caem no chão Quando fizer frio Todo o dia Você vai saber Que chegou o inverno Conte tudo sobre o inverno Professor Parede Manhãs geladas Noites frias Ah, não se esqueçam do agasalho, hein? As flores caem E vão dormir E os animais Se escondem do frio Se estiver gelado Você logo sabe Que vai cair neve do céu E o que é que vem depois do inverno? A primavera, Jink As estações começam de novo Eu estou andando em linha reta Por aqui Olá, Boss Você não sabia que eu estava te seguindo? Não, eu não sabia Olá, Boss Olá O que está fazendo? Estou andando de uma forma Na forma de uma linha reta O tabuleiro de damas tem uma forma de xadrez Eu estou andando na forma de um círculo Quando dançamos, desenhamos formas Isso mesmo Vamos fazer nossa dança em círculo Vamos lá Eu adoro dança em círculo Vamos dançar Nós vamos dançar Opa Agora vamos descobrir mais algumas formas É isso aí É Rubinhos, me sigam E para onde nós vamos? Eu não sei Algum lugar onde faça sempre calor O lugar favorito dos narigões Árvores e plantas crescem por todo lado Se souberem onde é, dêem um grito A floresta É Ah, é isso aí Tem razão, Boss Esse lugar está cheio de formas Dink e eu vamos procurar listras E vocês duas procurem as pintas Ótimo Estou querendo achar umas pintas E listras São formas feitas com linhas Isso mesmo, Dink Por aqui, veja Olha, listras listradas Vamos pegar mais algumas Espera aí Não devemos colher as folhas nem as plantas Então, como vamos colher as formas? Nós podemos tirar fotos delas Maravilha Tire uma fotoninha, Dud Por favor Mas você não está pintada Agora estou Ah, olha Tem algumas folhas bem pintadas ali Ah, está chovendo Tem manchas de chuva no chão Ah, uma poça Que legal Ah, meus peixes estão molhados Acho que a gente deve se abrigar numa caverna Ah, tudo bem Sabe, eu não gosto dessa chuva Porque ela é molhada A chuva é sempre molhada, Dink Mas essa chuva parece mais molhada do que as outras Vamos procurar a Dud e a Tizzy Mas a gente vai se molhar Com o meu guarda-chuva super listrado Não vamos, não Eu acho que eles ainda não nos viram Desculpe, Dud Isso não é a Dud É uma árvore Mas onde está a Dud? E onde está a Tizzy? Olha só Pegadas Parece uma criatura de quatro patas O que poderia ser, hein? Eu não sei Vamos ver onde as pegadas vão dar Olha É melhor você que se esconder Então eram vocês, não é? É claro que eram Eu não tive medo, viu? Teve sim, senhor Eu não tive, não Porque não foi o mesmo que ver um dinossauro ou uma coisa assim Olha, hein? Vejam, eu sou um dinossauro Bato os pés Todos dizem quando eu apareço Lá vem o grande urso Bato os pés Vejam, eu sou um crocodilo Eu moro nas águas lá do rio Nilo Todos dizem quando eu apareço Lá vem o crocodilo Eu gosto mais do verão porque faz calor E eu gosto mais do inverno porque não faz calor Eu gosto de olhar as folhas quando bate o vento de outono E eu gosto da primavera quando as flores começam a crescer Vamos lá, filhos Tchau Vamos nessa, pessoal Versão brasileira Vox Mundo 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 A CIDADE NO BRASIL